Bane o Artemis, eu adorei que banisse o Hypnus. Então, Lucas, não é que você não consegue jogar, é que você está dando vitória para o seu oponente, igual eu sou agora aquele oponente que está desconectando você. Quer dizer, ele não está desconectando você, o servidor te desconecta, né? Não, a Sasha é tão chata que o Oneiros vai na Sasha, né? Mas ele está com camo sem camo, então assim, né? Pô, mas todo mundo mais rápido, cara, até o Sukiô do cara está mais rápido. Isso que é Steam OP. Ah não, cara, que que é isso? Que que é isso, cara? Bichano é o bicho mesmo, cara. Poxa, parabéns pro Bichano. Que loucura esse Bichano. Nossa, essa aqui a gente nem brinca, nem brinca. O cara vai vir de Ayakus? Não sei porque tem um Shun-MM ali, mas dá para eu ir de tapinha. Não, não dá para eu ir de tapinha aqui. Não, até dá para eu ir de tapinha, só que eu teria que fazer uma alteração aqui. Vamos ver o que que eu poderia colocar. Ah, vou colocar o Sukiô mesmo. Problema que se vim pra nada se rebenta a gente, mas enfim, a gente vai com tudo. O que 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 isso quer dizer? Vamos ver como ele não tem duplo turno. Eu posso tentar já eliminar um Ayakus já de cara. É, complicou, hein? Complicou essa Ayakus aí, acho que essa aqui eu vou perder, hein? Nossa, quis derrota, hein? Vamos dar imunidade aqui então pro Aphrodite? Nem sei se vai funcionar, mas tudo bem. Oh, o Lune já tá arrebentando, hein? Que isso, só o Lune, cara? Essa foi bonita. Essa aqui, infelizmente, não deu para brilhar, não. Mas, galera, hoje a live ficou muito boa, né? Mas vou ter que encerrar ela aqui que eu vou ter que sair. Mas deu para... Olha, a live deu boa. A live deu boa hoje. Embora eu perdi aqui, mas a gente deu aquela mitada da hora. Olha que isso, hein? Aquela mitada da hora, vamos ver se eu dou aquela mitada da hora aqui com o Aphrodite? Ah, sério, Shion? Isso é ridículo, cara. Eu tava com a minha vida cheia. Era para Sasha ter revivido ele, mas enfim. Eles acham que hoje não vai dar para caçar iolos, não. Daqui a pouco tem que encerrar a live, mas vamos lá. Banei minha Artemis, Banei minha Build Tapinha. Mas eu sou muito mais do que Build Tapinha. Olha minha Build Joneiros aqui então. Aqui falta o Dokão. Cara, o doko tem que aumentar a speed do meu doko. Cara, o meu doko rápido. O meu doko tá de uma nova. Ah, o meu doko tá... Mono speed. Mas acho que o kontanato aqui vinha melhor. Será que vinha melhor? Deixa eu... Não vai dar para o kontanato, mas acho que o kontanato vinha melhor. Vai dar para fora pelo meu doko. Por causa do... Sit percentamão no lado do Также. 직ignsapuri. Oh eu também tenho que.. Eu não fiz o exponent. Ele temığıninho. Eu também tenho... Muito demais! Que zica. E parece... Deixa eu ver onde tenho eu que joga. Que zica. Então cada vez que gosto dessa joga. O chão dele tá mais rápido que o Tanato, isso tá top. A ordem da fila tá beleza então. Pode jogar o Jota... não sei o que é o nome dele. Mix? Vamos lá, ativar o nosso dano extra aqui, vamos ativar isso daqui. As diárias já garanti, as diárias já garanti. Pelo menos isso daí, né? Pelo menos foi a melhor vez que eu tive diárias, porque as minhas diárias estavam horrorosas. Olha, Altos derrotas. Mais um... Mais um... Mais um Aldo, o que fala mais um? 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 Beleza, aí ele deve vir no Tanato agora e vida segue. Ele escondeu alguém? Não, ainda não escondeu não. Ele tá com Monoshura, né? Então por enquanto eu vou focar aqui nesse moço. Vou lá, tirar aqui os Cosmos de aumento de dano deles. A Junior aqui tá sem perna, né? A minha galera fica sem perna aqui, ó. Isso é tosco, cara. Olha, ele jogou primeiro que eu. Ah, vamos tentar usar a confusão no Shura. Não foi, né? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez que eu vou fazer o mesmo, Koku. Ai, Snort. Ih, o Neuro virou pó. É, deu boa. Deu boa, mais uma vitória aí, ó. Ai, ai, viu? É muito triste. É muito triste. Deixa eu pensar aqui. E agora a gente faz o zero dano no Shura, né? Então, com 900 gemas, você me aconselha a gastar até quantas no Money Gold? Um limite até pegar ele, João Pedro. É sempre até pegar. Você dá a tira pra pegar. Sempre com 40 diárias. E terça-feira é tira até pegar. A meta sempre será essa. Vamos expressar aqui, então. Foi. Vamos no Tanatão que bussar o Tanatão. Começamos em três vitórias, cara. A gente tá muito cabuloso hoje. Muito cabuloso. Vamos no Tanatão. 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 Legenda por Sônia Ruberti